Algo aí na sua vida acaba. Algo aí na sua vida acaba. O velho fica pra trás do novo, ganha lugar na sua vida. E eu digo mais. Mais uma vez. Isso vem como uma recompensa. Por causa da sua resignação, por causa da sua fé, do seu comprometimento, da sua honestidade, da sua ética. É uma novidade que te deixa muito feliz. Algo que traz crescimento, inclusive. Tá.